Salve as suas asas Entre nessa festa E leve com você Seu sonho nas louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente asquece, sente, sofre, cansa Sempre é cansado Na nossa festa vale Tudo vai ser alguém como eu Como você Abraço as sardas Solte suas feras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho nas louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente asquece, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale Tudo vai ser alguém como eu Como você Seu sonho nas louco Seu sonho nas louco Seu sonho nas louco A gente asquece, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa vale Tudo vai ser alguém como eu Como você Como você Na nossa festa vale tudo vai ser alguém como eu Como você Como você Dança bem, dança mal, dança sem parar Vai Dança bem, dança até Sem saber dançar Vai Dança bem, dança mal, dança sem parar Vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL